E para as grandes festas de lua. E aqui é o lugar de uma tarde, de um pouco. Então, é um lugar que foi visto para essas grandes festas. E, naturalmente, o samba é um perfume desse objeto todo e eu tenho certeza que como eu estava usando, então, eu tenho certeza que também. A gente se vê que é um perfume. Obrigado.